E aí gamers, aqui quem fala é Crisplayer com mais um gameplay, mais um vídeo comentado e hoje estamos no terceiro dia de Don't Starve e hoje vamos aqui continuar, obviamente, nossa série de sobrevivência nesse joguinho muito bacana mas hoje é dia de colher recursos e eu vou começar colhendo madeira pra fazer o meu baú e colocar lá no meu acampamento, meu primeiro acampamento, um dos muitos acampamentos que eu vou fazer aqui no jogo e não tenho espaço pra isso, vamos plantar aqui, deixa plantado, não vamos pegar mais espinhas vamos pegar madeiras aqui porque eu preciso fazer um baú pra guardar coisas que eu não preciso ficar andando aí e marcando toca na verdade se eu morrer, morreu, perdeu, não tem jeito, perdeu o playboy vai ter que começar de novo pegar bastante recurso aqui hoje pra no próximo episódio já descer na próxima ilha e poder mostrar pra vocês o que tem lá na ilha vou pegar mais cenourinhas aqui deixa eu ver como é que eu estou de comida por enquanto eu estou... que boa, estou numa nice vou pegar mais madeira aqui eu tenho espaço para 20 madeiras no meu inventário aqui em cada quadradinho então vamos continuar pegando pega aí, filho coelhinhos, vocês vão sobreviver ainda mais esse dia tá ok? vou deixar vocês sobreviverem aqui hoje a galera que está vendo esse jogo aí e joga sabe que não é um jogo fácil não é nada fácil parece ser fácil, mas não é por enquanto no começo é fácil depois que você começa a desbravar outros caminhos, as outras ilhas aí a coisa fica complicada começa a vir criaturas começa a vir coisas mais difíceis pra enfrentar vamos aqui mais pro meio eu tenho espaço aqui pra semente vou comer então não vou pegar muita coisa assim diferente do que eu estou observando aqui deixa eu ver o mapa eu nem andei muito nesse mapa também eu tenho pouco tempo aqui pra fazer como eu quero fazer cada vídeo retratando um dia isso aqui vai ser um pouco até monótono mas eu vou falando com um pouco aqui com vocês vamos lá fazer mais uma mais um machado pra arrancar a madeira já estou chegando aqui no limite da minha madeira eu vou fazer um baú vamos pegar mais um pouco de capim deixa eu ver ah, tenho bastante capim graveto é que eu tenho pouco graveto eu tenho pouco vou pegar mais comida aqui essas frutas já tenho 18, então tudo bem opa, tem uma madeira tem uma madeira não desculpa rocha, ô filhão pega aí não foi por quê por quê não foi por quê está acabando esse dia já estamos chegando na tarde do terceiro dia vou pegar isso aqui e vou lá fazer meu baúzinho e guardar minhas coisas opa, graveto houve uma coisa ali mas não vou pegar agora é, pássaros podem voar bastante e daqui a pouco eu vou começar a caçar vocês deixa eu ver aqui o mapa onde está meu acampamento o acampamento está ali está aqui onde fica esse círculo aqui com a fogueira já estou chegando nele estou muito perto dele eu não estou vendo e eu acabei de ver então vamos lá aí, chegou a tarde vamos lá fazer o nosso baú vamos ver o que precisamos para fazer o baú onde está o baú, rapaz? precisamos de três madeiras madeira processada então vamos fazer e o pior que eu vou ter que dropar aqui vou fazer o seguinte vou comer essas frutas aqui já vou acender minha fogueira aqui para não roubear beleza vamos continuar fazendo aqui nossa madeira preciso de mais uma quase consumiu só tenho duas ah não, aqui a outra está aqui então vamos lá fazer o baú e guardar as minhas coisas baúzinho vou colocar onde? vou colocar aqui mais ou menos no meio desse acampamento improvisado eu vou guardar o que aqui? por enquanto eu vou guardar vou guardar o ouro que eu não preciso ficar andando com ele essa teia também eu não vou precisar por enquanto essa carne também que eu não vou comê-la pode ficar aí vou colocar esse mato aqui que eu não sei para que que serve eu ainda tenho que ver para que que serve o que mais? o que mais? o que mais? é deixa eu ver acho que está bom né acho que está bom opa quase apetei o botão errado está bom vamos comer um pouco aqui vou comer essas essas sementes come filho come filho comeu tudo certinho vamos ver o que eu posso fazer aqui não não vou fazer muita coisa aqui ó esse passarinho está dormindo gobiou playboy já era ficou gobiando morreu por isso que é bom chegar a noite vou pegar um pouco aqui dessa semente no próximo episódio eu acho que eu vou fazer já vou fazer a minha jornada lá para para a próxima ilha calma filho vamos ver o que temos mais aqui para fazer eu não quero fazer isso ah tem aqui deixa eu ver eu preciso de seis madeiras eu tenho seis madeiras não eu preciso de oito mas eu posso quebrar essa quebrar não né eu posso colher aqui bater nessa árvore pequena acho que vai sair só dois saiu um só que bosta tem como eu tirar aqui eu acho peguei peguei agora eu tenho oito eu quero fazer a armadura primeiro eu tenho que fazer a corda a corda seria aqui quantas cordas eu preciso vou fazer logo duas vamos ver já deu fiz a minha armadura e aqui eu já estou apto a ir para lugares mais perigosos aqui porque eu já tenho minha arma e tenho a minha armadura então eu estou basicamente protegido e agora vai nascer o quarto dia eu já vou me despedir daqui do terceiro dia indo embora eu vou ficar por aqui peço para que vocês se caso gostarem desse vídeo dê o seu like compartilhe com seus amigos favorite e se você ainda não é um inscrito no meu canal se inscreva eu fico por aqui até a próxima até a próxima